Para utilizarmos o Compound Object Conform, vamos criar uma esfera e vamos em Shapes, abrir o TXT, digitaremos 3DX Max, colocaremos o nosso Viewport Modify List, daremos um Extrude, uma Mouth de 0.03, vamos escalar o maior, Marble SnapDougle, rotacione em 90 graus Viewport Front, posicione 3DX Max, enfrente a sua esfera Find o Compound Panel, em Geometry, Compound Objects, selecione Conform, Pick Wrap to Objects, selecione a esfera Veja as alternativas que temos em conformidades de nosso TXT projetado na esfera Veja a projeção em instância E o seu Stand Off de instância Perceba que a fonte TXT, o Shape TXT, se adequou à malha de nossa esfera Ainda para melhor enxergarmos o resultado, podemos dar um Hide Rabbit Objects, para percebermos que O nosso Max se adequou perfeitamente à nossa esfera O nosso査 3DX Max, Netherlands,μέ-me, patrocom, Effort, Postdoc, Apoli, para poder ser memória aória das efera cocais E o seu tempo, deve ser memória a sua esfera E a sua esfera, 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 a sua esfera e a sua esfera